Seu rapazera que acompanha o trabalho... O Vinicião tá na área aqui, vamos filmar o Vinicião aqui, ó. Vinicião está na área aqui, ó, meu cumpadre Vinicius. Sempre é isso, estamos aí. Grande cabeleireiro aí, ó, acompanha o trabalho dele aí, ó. Instagram, Facebook, é, a porra toda. Divulga aí, Instagram, qual que é o Instagram? Instagram é Vinicilveira, arruma Vinicilveira. Vinicilveira, você que é mulher aí, gosta de um cabelo chique, é o seguinte, é só a Sabrina Sato pra cima esse menino aí, ó. De Sabrina Sato pra cima, minha cara. E quem quiser, também, o braço tá no Instagram, hein. Arroba Emerson Brasa. É arroba, meu, o bagulho é? É arroba? É, tem que pôr o arroba. Tem que pôr o arroba, então é isso aí. Eu falo que é arroba, é arroba. Eu não entendo esse negócio, não. Tem aquele negócio... Sustenido aqui, sustenido aqui, como chama aqui? Não, é... Hashtag. Mas pra que serve esse hashtag aí, rapaz? Porque eu sou meio... Mas como que eu faço pra ter um hashtag desse aí? É, eu coloco lá, hashtag Emerson Brasa. Tem que pagar esse hashtag aí? Tem que pagar porra nenhuma. Mas hashtag, o que que é? Pra quê que... É só pra você fazer uma frescura lá. É mesmo? Então é negócio, hashtag Emerson Brasa. O que que parecer lá? Acho que vai ser eu. E é o seguinte, então pra falar desse cavaco aqui também, ó. Bonitão, hein? Olho de passarinho aqui, ó. Zero bala, cavaquinho, Emerson Brasa aqui pra você. Novo modelo, caixa de nove aqui, ó. Bonitão, se liga aqui nos detalhes. Detalhamento do cavaco, que legal. Fundo variado aqui, o fundo mais escuro aqui, ó. Tá vendo, ó? Pode notar aqui a diferença. Beleza? Só tem uma peça desse cavaco aqui, a pronta entrega pra você aqui. Beleza? Entra no meu site aí, www.eversonbrasamusic.com.br Boca adesivada aqui, beleza? E aqui, ó. Também adesivo bonito aqui, muito bonito. Acabamento bonito, zero bala. Agora vamos para o som, né? Passando a música de som aqui, ó. Som grave, cavaco, som grave. Pesado, hein? Bonito o som, não? Tá bonito. Qual que é o mesmo que faz aqui mesmo? É, Vida Diamante, né? Vida Diamante, passagem pra rapaziada que tá tirando aqui, ó. Mi maior. E a preparação aqui, ó. Vida Diamante. Aí vai pro relativo. Ré sustenido, meio diminuto, ó. É assim mesmo. Sol sustenido com sétima. Pô, vai pra Dó sustenido menor. Depois vem na subida. Si menor. Que é a subida de Mi, né? E aqui o Mi com sétima que vai pro Lá maior. Pode fazer o Lá maior aqui. Ou Lá sustenido, meio diminuto aqui embaixo, aqui, ó. Não é maior no peito. É isso mesmo, né? É isso. Aqui vai dar um... Aqui é Sol, né? Lá menor com sexta. Chega a sangrafe. Aqui vai o Sol sustenido menor com sétima. Pô, vem um. Dó sustenido com sétima. E faça o estenido com sétima. Estar a seu lado. Beleza, então, vamos lá. Passando inteiro aqui. Vamos juntos, Bicinho. Vamos juntos. Quer aparecer na câmera? Vem aqui, pô. Vem pé aqui e aparecer na câmera aqui, pô. Não aguenta. Não aguenta não? Vai, vai, vai. Vai lá, valendo. Três, quatro. Minha de abate é assim mesmo, perto e distante, se menor, acerto, subiu e faz o ar no peito. Chega a sangra, posso dizer, você está ensalado, sem te tocar. Relativo. Quantos dias pro nosso encontro da agonia me deixa subir de novo, aí, ó. Não aguenta não? Não aguenta não? Não aguenta não? Não aguenta não? Deixa o meu coração solteiro, mas você vai, você me perde, vai. Relativo de novo, é. Tansamos outra vez, a dor é o ideal, não quero nem saber, não tenho o que mais quero. Você perto de mim, amor, tensão que não tem fim, amor, 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 amor. É isso aí. Emerson Braza Music, seu camaquinho, ó, é seu, já é seu, hein? Compra e entra no site doze vezes no cartão. Valeu, valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.